Hoje vamos conversar sobre um dos principais pontos da reforma administrativa, PEC 32, que é o vínculo de experiência. Vou mostrar pra vocês em detalhes o que ele é, o que o governo está propondo, o que acaba com o estágio probatório e como que isso pode danificar permanentemente o serviço público. Fala, galera, beleza? Sejam bem-vindos a este canal, o maior canal de concurseiro pra concurseiro do YouTube. E eu já quero agradecer você que está assistindo esse vídeo porque esse é o tipo de vídeo que muitas pessoas não vão sequer abrir. Quando ver o título, que é a reforma administrativa, que eu estou falando sobre esse tema, as pessoas não se interessam porque muita gente não quer nem saber. Principalmente os concurseiros, quem já é servidor, não quer saber, não quer se envolver, é melhor ficar quieto, porque eles acreditam que isso vai passar, né? Que é ruído, que ele tem que focar no estudo, ele não pode fazer nada pra intervir nisso, pra se informar. Então, eu já quero agradecer você por estar aqui e eu peço a sua força, a sua ajuda, porque eu sou somente uma pessoa trazendo essa informação porque a nossa melhor arma é o conhecimento, é se informar. No final do vídeo eu vou falar algumas coisas que podemos fazer pra lutar contra essa reforma administrativa que ainda não passou. E o momento, galera, é agora. Então, você que está assistindo esse vídeo, muito obrigado. Ajude compartilhando, se inscrevendo no canal, deixando like e comentando. Mas, chega de enrolação agora, vamos falar um pouco sobre a PEC 32 e o vínculo de experiência. Bem, galera, aqui no canal já tem vários vídeos sobre a reforma administrativa, eu já citei aqui os cinco principais pontos da reforma e esse daqui vai ser uma série de vídeos, na verdade, esse é o primeiro vídeo de uma série de vídeos que eu vou abordar ponto a ponto sobre esses principais pontos da reforma administrativa, começando pelo vídeo de hoje, que é o vínculo de experiência. Então, vamos entender isso. Hoje, como que funciona? Nós temos o estágio probatório. Por que nós temos o estágio probatório? Porque o servidor público tem direito a uma garantia condicional chamada estabilidade. Aqui no canal também tem um vídeo com a história da estabilidade, por que ela é tão importante pro Brasil. E a estabilidade, em resumo, ela protege o servidor público de perseguições políticas, ou seja, no momento que você tem estabilidade, você pode trabalhar como um auditor fiscal, um policial, seja qual for o servidor, seja qual for o serviço, você trabalha em prol do bem público. Então, não interessa o administrador, o prefeito, o governador, quem esteja no poder, porque depois de quatro anos ele vai embora e o serviço não para. Então, justamente para evitar essas perseguições e dar continuidade ao serviço público, existe a estabilidade. E para que você adquira a estabilidade, tem um estágio probatório, e hoje ele é de três anos. Ou seja, antes de você adquirir a estabilidade, condicionalmente, você tem que cumprir esse estágio probatório, ou seja, é um teste mesmo, que durante três anos você estaria ali sendo testado, e se você não cumprir alguns requisitos, você não for uma pessoa produtiva, não for um bom funcionário, um bom servidor, você seria desligado. Qual que é a justificativa do governo? É que poucas pessoas são efetivamente demitidas, desligadas no estágio probatório. O governo afirma que ninguém praticamente reprova no estágio probatório, então eles criaram na reforma administrativa o vínculo de experiência. E como que funciona o vínculo de experiência? Ele substitui o estágio probatório, e a gente sabe, outro ponto da reforma, também vai ter um vídeo específico aqui no canal, é justamente o fim da estabilidade. Então terá cargos que possuem estabilidade, que são os cargos típicos de Estado, que será definido ainda em lei, e todos os outros cargos, que aí ninguém vai ter estabilidade. E o vínculo de experiência será de, no mínimo, dois anos para os cargos típicos de Estado, e pelo menos um ano para todas as outras carreiras. Então para que você adquira um vínculo efetivo com o Estado, seja com a estabilidade ou não, você precisa passar com um bom desempenho durante esse vínculo de experiência. Só que o ponto mais importante do vínculo de experiência é o seguinte, olha só, você tem que ser aprovado com desempenho satisfatório entre os mais bem avaliados, no período mínimo. Então existem vários pontos aqui. O primeiro é que a própria reforma administrativa, ela não prevê um tempo máximo, ou seja, é o mínimo, dois anos para cargo típico, um ano para outras carreiras. Pode ser que você fique três, quatro, cinco anos num vínculo de experiência, porque isso não está definido na reforma administrativa. E o ponto mais importante é o seguinte, só os mais bem avaliados serão efetivados. Isso significa que você vai fazer um concurso com dez vagas, você passa em primeiro lugar, e não tem garantia de nada. Pode ser que depois de dois anos num vínculo de experiência, o governo simplesmente te demita. Isso é basicamente como funciona o trainee. Para quem já fez processo de trainee, e eu já fiz processo de trainee, funciona assim. Você tem um grupo, você tem várias etapas, e quando você efetivamente começa a trabalhar, você está ali, você e mais dez. E é basicamente um pisando na cabeça do outro. No final vai ficar um, dois no máximo. Então o governo se espelhou no modelo de trainee, achando que a administração deveria fazer a mesma coisa, e adotou então na reforma administrativa, o vínculo de experiência. Eu separei três pontos aqui para a gente comentar quais são os pontos que a gente tem que tomar cuidado e atenção nisso. O primeiro ponto é que você não tem garantia de nada, ou seja, você passou em primeiro lugar no concurso, e você ao final do vínculo de experiência, pode ser demitido. Provavelmente será, porque só os mais bem avaliados, ou seja, se numa turma de cem pessoas, não há definição. Pode ser que o governo, que a administração, no momento que você foi nomeado, resolva ficar só com cinco, e demita 95 aprovados em concurso que estavam estudando dois, três anos. O primeiro colocado, o segundo colocado, a gente não sabe quais serão os critérios que vão avaliar essas pessoas. E esse é justamente o segundo ponto. Qual é o critério de avaliação? A reforma administrativa é bem superficial. Ah, vamos fazer uma avaliação aqui de desempenho, e os mais bem avaliados vão ficar. Eles não têm ideia, né, do como que funciona o serviço público, eles não fazem a menor ideia. Eles simplesmente pegaram o modelo de trainee, e acham que é assim, esqueceram o concurso público, que a pessoa já venceu pelo mérito, pelo intelecto, numa prova de objetiva, discursiva, um TAF, exames médicos, todas as etapas que a gente conhece de concurso público, o governo não tem noção nenhuma. Ele olhou o espelho de trainee e falou, bem, aplica-se o pré-administração, que aí é o seguinte, entra cem, a gente vê lá quanto que a gente vai gostar, se gostar de cinco, fica só com cinco, e não tem vínculo nenhum com os demais, manda embora todo mundo. Ou seja, não há critério nenhum definido. E quando a gente não tem critério, a gente numa sociedade brasileira tão desigual, você acha mesmo que numa turma, imagine ali dez pessoas, dentro dessas dez pessoas, que estão, são todos trainees, né, entre aspas, ali, um pisando na cabeça do outro. Você tem uma mulher grávida, uma mãe de três filhos, você tem um gay, e você tem duas pessoas negras, que são minorias, são pessoas que, historicamente, no mercado de trabalho, possuem dificuldade. Você acha que não terá nenhum favorecimento? Será que o governante atual vai querer pegar uma mulher que tá grávida, pra ela já entrar em licença? Será que se o cara for preconceituoso, ele vai pegar um negro? Vai pegar um servidor gay? E o terceiro ponto, também um dos mais importantes, e é por isso que existe a estabilidade, é o posicionamento ideológico. Galera, se você é uma pessoa de direita, e você for nomeado num governo, porque o seu chefe, em resumo, na administração pública, ele é um ente político, é um cargo político, ou seja, vai ser um prefeito, um governador, vai ser alguém indicado, por um político, sempre é assim. Se você for uma pessoa de direita, e ele for de esquerda, será que ele vai te deixar na equipe? Será que, durante as avaliações, ele não vai ser um pouco mais rigoroso com você? E o contrário também, se você for uma pessoa de esquerda, e tiver um cara lá no poder, de extrema direita, você acha, né, que ele vai compactuar com você ali, que vai querer te trazer, pra administração? Então, em resumo, pessoal, a administração pública, ela não trabalha em prol do lucro, da competitividade, de nada disso, ela trabalha em prol da sociedade, do bem público, o Estado não visa o dinheiro, o lucro. E é por isso que a gente tá vendo casos, como o recente servidor do Ministério da Saúde, que divulgou aí, o grande escândalo da Covaxin, justamente porque ele tem instabilidade, se ele não tem instabilidade, não faz sentido nenhum o cara abrir a boca, porque ele seria demitido, no dia seguinte. Então, essa proposta da reforma administrativa, especificamente o vínculo de experiência, ele desconsidera toda a estrutura do serviço público, que é a finalidade pública, que não é a competitividade, que não é o lucro. Ele ignora que existe já uma etapa intelectual, que você não depende de ninguém, esse é o atrativo do concurso, você seleciona os melhores, não tem puxa-saco, você pode ser o cara mais puxa-saco do mundo, se você não tira nota na prova, você não passa. Isso muda com essa lógica do vínculo de experiência, porque a gente sabe que, no fundo, quem que vai ficar? A gente tem 100 pessoas lá, 10 nomeados, vamos pôr aí, 10 nomeados, quem que serão os escolhidos? Será que serão os puxa-sacos ou não? Então, em resumo, é isso, galera. Vou deixar aqui na descrição, fixado nos comentários, o site da Servir Brasil.org.br, que é basicamente a frente parlamentar lá no Congresso, que está lutando contra a reforma administrativa, é a frente parlamentar em defesa do serviço público. Vou deixar o site deles aqui, porque esse site já compila todas as informações que você precisa saber, como você pode agir, cobrando deputados, participando de tuitaços, fazendo pressão na internet, assinando petições. Então, os links estão na descrição. Vou deixar nos comentários. Se informe, galera, compartilhe esse vídeo nos grupos, marque amigos, porque a gente não pode ficar calado. O momento é agora de se mobilizar, porque depois que for aprovado, não adianta eu fazer vídeo aqui, não adianta falar nada. Será tarde demais, então se mobilize. E é isso, se você gostou desse conteúdo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, deixa seu comentário aí contra essa reforma, o que você está achando sobre isso. Se posicione, se manifeste, exerça o seu direito. Não vamos deixar o serviço público acabar diante dos nossos olhos, sem fazer nada. E é isso, galera, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para todo mundo. Valeu, pessoal!